Neste ano de 2022, o 4º Batalhão de Polícia Militar de Cacoal celebra com tristeza os 40 anos da tragédia em que o quartel foi destruído por uma explosão e ceifou a vida de 10 militares e um civil que foram relembrados com honrarias durante a cerimônia. É uma honra aqui no 4º Batalhão estar fazendo essa homenagem a esses heróis que morreram no cumprimento do seu dever, isso já faz 40 anos e se confunde com a própria história de Rondônia e a própria história de Cacoal. E nós não podemos deixar passar em branco um povo que não tem história e um povo que não tem futuro e isso não acontece em Cacoal. Nós lembramos quem foram esses policiais, lembramos quem foi um cidadão também cacoalense que também morreu vítima dessa explosão. Durante a cerimônia de homenagem às vítimas da explosão, foram feitas várias entregas de placas comemorativas para familiares e sobreviventes da explosão ocorrida há 40 anos atrás, fato que trouxe para os policiais um grande momento de reflexão. Era pessoal guerreiro igual a gente, trabalhava o dia inteiro, vestindo a farda da PMRO e todo mundo ficou triste, abalou a população de um modo geral muito grande. Esse dilema para ser um livre, como diz o ditado, levou anos e até hoje a turma ainda sente muita saudade daquele pessoal. Muitos deles recém-formado, com menos de um ano, um ano e um pouco de PM, não chegou nem a trabalhar direito como deveria trabalhar, para exercer a atenção de policial militar. Eu acho muito bom os companheiros que hoje estão lá ativos, fazer essa homenagem àquele pessoal que se foram e deixou muita saudade. É muito triste a gente relembrar isso aí. Eu era para estar de serviço no dia, mas a gente só morre quando Deus quer que a gente morre, que a gente vai. Foi mudada a escala, eu trabalhava de permanência. Saí do serviço um pouco mais cedo do que agora, que já é seis e pouco, era cinco horas da tarde eu estava saindo do serviço. Um dia anterior, fui para casa. Faltando uns 15 minutos para as cinco da manhã, eu escutei um barulho horrível. Não sabia o que era. Um barulho que ele, uma explosão imensa e ficou zoando. Alguns minutos depois, chegou o PM Rodrigues lá em casa, do jeito que você estava, vamos lá, o artel explodiu, acabou. Quando eu cheguei aqui não tinha nada, só estava aquele monte de tranqueira no chão, de entulho, uma caixa d'água só em pé. À noite a gente lembrava aquilo, vinha um pesadelo tão grande, a gente sonhava. Vendo aquilo, aquela tragédia, não saía da mente. Entendeu? Uma cena que destruiu mais de 200 metros da redondeza. A explosão, ela foi tipo assim, uma cruz. Saiu aquela explosão de vento, assim, que saiu levando tudo, assim, tipo coisa. Meio assim, cruz, né? Meio assim na diagonal, parece que não teve nada. Assim foi carro aqui, descendo aqui para baixo. Carro ficou despedaçado. A força foi tão grande que arrastou o carro, o veículo, a viatura. A vida nos ensina de várias maneiras. Às vezes, a gente precisa cortar na própria pele para tirar ensinamentos. Não desejamos que ocorra com nenhuma outra instituição, com nenhum outro profissional. Mas o fato ocorreu de maneira acidental, trágica, e nós também tiramos os nossos ensinamentos para que não venham a se repetir em um futuro próximo ou distante. Tchau. 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 Tchau.